Olá, sejam bem-vindos às Notícias Globais de Odeon, o programa que compartilha as notícias do Tchungu. As vigílias no Tchungshuon, iniciadas em 1º de junho de 2020, com base na vitória da Visão 2020, já ultrapassaram mil. A milésima vigília contou com a presença de 60 mil membros de todo o mundo. Esta é a notícia central desta semana. Vejamos o relatório. As vigílias de oração especiais, iniciadas em junho de 2020, no Templo Tchungshuon, sede mundial da devoção, para o cumprimento da providência de Deus, alcançaram seu número mil. Em um dia de chuva de primavera, 6.600 membros dirigiram seus passos ao centro de Tchungshuon. A vigília foi transmitida ao vivo e traduzida para cinco idiomas, coreano, japonês, inglês, francês e espanhol, para um total de 60 mil membros. Foi ofertada flores em gratidão a Deus e a verdadeira Mãe, como mostra de gratidão por acompanhar os membros ao largo dessas mil vigílias. Representando todos, um grupo de líderes cortou o bolo, preparado para congratular esta ocasião. Houve um ato de reconhecimento para as famílias dos irmãos mais velhos. Chumangwon e Park Nechung, por suas 1.650 vigílias realizadas desde o dia 1º de setembro de 2019, a pedido da verdadeira Mãe. Tanto a senhora Yonamun e a senhora Chumwonju, ambas, a cargo das primeiras e as segundas secretarias da presidência, compartilharam uma mensagem representando a verdadeira Mãe. Tanto a senhora Yonamun, a senhora Yonamun, a senhora Yonamun, a senhora Yonamun e Park Nechung, por suas 1.650 vigílias. O presidente internacional, Song Yong-chong, acompanha com interesse as vigílias e alentou a comunidade a seguir exibindo mostras de renascimento espiritual. O presidente internacional, Song Yong-chong, acompanha com interesse de renascimento espiritual. O presidente internacional, Song Yong-chong, destacou que a Coreia está mudando graças à obra de Cheong Shin-won e expressou determinação da Coreia para cumprir com sua responsabilidade como país soberano da providência. Cheong-chong, presidente do Song Yong-chong dos Estados Unidos, agradeceu à verdadeira mãe pelo estabelecimento das salas de oração neste país, conectadas ao Song Yong-chong original. O presidente internacional, Song Yong-chong, Os diretores das filiais regionais do Cheong Shin-won e líderes regionais enviaram mensagens congratulatórias que claramente dão testemunho da unidade com o coração dos verdadeiros pais e a reanimação espiritual que vem das vigílias. Seguidamente, Moon Shin-won, da família de Moon Hun-jin e Moon Hun-suk, expressou o amor dos verdadeiros pais em uma linda canção. Yasuko Kimura e sua filha Lee Ga-yeon deram testemunho da graça da devoção noturna no Cheong Shin-won. Lee Ga-yeon interpretou uma linda canção. Houve louvores por parte do coral Cheong Shin. E o líder da equipe de planejamento, Moon Hun-hok, deu um relatório sobre o resumo semanal da atividade do tempo. Após do hino Irei, pelo caminho dos céus, escrito e composto pelo grupo de louvores Hyo Shin. Lee Ga-yeon, diretor do Cheong Shin-won, falou sobre a graça da providência a Cheong Shin-won. Lee Ga-yeon, diretor do Cheong Shin-won. Lee Ga-yeon, diretor do Cheong Shin-won. Então chegou o momento de fazer a oração conjunta. Esta oração de mil vigílias que ressoou fortemente no salão e fez tremer céu e terra com a voz de 60 mil pessoas. Com lágrimas nos olhos, deixando as gargantas em seu clamor Se escutou o arrependimento por dias passados E o compromisso para criar uma manhã esperançosa Junto aos participantes do Seminário de 40 Dias Cantaram canções de determinação E se uniram a uma sessão de Tianyang Que ofertou aos céus a promessa de serem filhos e filhas de piedade filial O reverendo Ligson, igualmente que em tantas noites de vigília com um coração imutável Orou fervorosamente para que este altar de orações Impulsione a realização da Coréia Celestial Unificada E o Mundo Celestial Unificado Esta milésima vigília especial concluiu com os três Ocbancês Dirigidos pelo secretário-geral Bansanino Vejamos agora um resumo das notícias das missões do Chönguk Onde sementes de esperança são ceneadas Na Coreia foi realizado em Yonpyeong o 35º Seminário Princípios da Felicidade E oração pela Unificação da Coréia O líder nacional Song Won-sok Deu uma palestra sobre a vida e a obra dos verdadeiros pais Pela Unificação da Coréia E por meio das conferências do princípio Se ensinou o plano de Deus e o significado da vida humana Os convidados assumiram o compromisso De formar famílias saudáveis e felizes Que são a base da paz E por meio das sagradas E o meu amor de Deus E o meu amor de Deus Então é obrigado a Deus E e-mail O que eu sou Pouca o tempo Que é meu amor de Deus Que é meu amor de Deus A Igreja de Yong Dun Po convidou o líder nacional So An Sok a dar uma conferência sobre a unificação da Coreia na luz da providência de Deus para 50 novos convidados e 200 membros. O Dr. Son compartilhou experiências milagrosas vividas frente ao projeto Peace Road. Enfatizou que, como ensinam os verdadeiros pais, a unificação deve alcançar por meio do amor verdadeiro. Unidos em um mesmo sentimento, os presentes concluíram a reunião cantando juntos a canção da unidade. Nos Estados Unidos foi feita a turnê Dragão Azul na cidade de Los Angeles. Esta turnê foi planejada para aprofundar a unidade entre a Federação das Famílias e o Cheong Shin Won, assim como a unidade com a verdadeira mãe por meio da educação sobre a teoria dos verdadeiros pais e como curso de preparação dos jovens para uma peregrinação para a Coreia. Os membros do Sul da Califórnia aprenderam sobre a verdade da providência, o status e o valor dos verdadeiros pais. E através da reunião vespertina de oração no Cheong Shin Won e a obra Cheong Bo, eliminaram a energia negativa, se arrependeram e derramaram seus corações. Eu me senti muito sobre a Blue Dragon Tour, e isso realmente me fez pensar em minha fé de novo, e como a Mãe está esperando os filhos e filhos e filhos. Vamos fazer o nosso melhor! Eu vou fazer o meu melhor em witnessing! Eu amo vocês! Obrigado! Eu estou muito ansioso, e ansioso para chegar lá para o casamento de casamento, com um monte de vocês, para deixar a Mãe saber que a Mãe tem a sua volta. Aju! A torneia Dragão Azul continuará na Bay Area, Dallas, Chicago e Nova Jersey. 40 jovens membros da região sudeste dos Estados Unidos se reuniram para um retiro de testemunho de bênção, chamado A Viagem de uma Vida Abençoada. Os participantes escutaram o testemunho de seus irmãos e irmãs mais velhas, que se encontram em diferentes etapas de sua viagem como famílias abençoadas, e compreenderam o significado e a importância da bênção, partiram com a esperança e determinação de criar lindas famílias e um futuro próximo. Em Michigan, foi celebrado a oferta a Deus de um novo templo. A congregação exibiu a alegria de poder inaugurar este novo centro, que aspira a ser transbordado pela filiação de novos membros da comunidade local. No Canadá, se celebrou com o encontro a 18ª edição do Dia Internacional da Mulher. O evento, convocado sobre o tema Mulher e Família, cultivando a verdadeira inclusão e pertencimento, compartilhou a visão de paz da verdadeira mãe e alentou as mulheres a desempenharem um papel importante na criação de uma cultura baseada no amor e a paz. Houve discurso de conselheiros da cidade, artistas e outros líderes locais, promovendo o papel-chave da mulher, enfatizando criar famílias e sociedades saudáveis, que dependem tanto do homem quanto da mulher. Empoderando os jovens para um serviço compassivo foi o tema da reunião online de camaradagem da Conferência do Clero da Ásia Pacífico, que contou com 670 participantes de 25 países. O reverendo Massaichi Rori, presidente do Comitê Executivo, compartilhou esclarecedores comentários sobre a importância de empoderar os jovens e fomentar o serviço compassivo dentro da comunidade cristã global. Todos os participantes comprometeram ajudar os jovens de seus países a brindar um serviço solidário com suas comunidades. Nas Filipinas se celebrou um serviço nacional conjunto, com a participação de 800 pessoas online e presenciais. Em seu sermão, o presidente regional Massaichi Rori, enfatizou o significado do Santuário Chonil e a importância da relação entre Deus e os verdadeiros pais, baseados na piedade filial. Conjuntamente se deu as boas-vindas aos missionários Shintopgan e aconteceu a nomeação do diretor do escritório dos Filhos Abençoados das Filipinas. Os missionários Shintopgan se comprometeram perante a congregação a dar o melhor de suas possibilidades pelas Filipinas e os locais expressaram seu agradecimento pela verdadeira mãe por enviar os jovens a seu país. Em Praga, na República Tcheca, 670 membros da região Europa Oriente Médio participaram online e presencialmente de um seminário especial da obra Chombo. O programa começou com um rico programa musical de uma banda juvenil da segunda geração, um estilo clássico e pop, e seguiu com sessões de Tianyang, a oferta Heujong, a cerimônia de bênção dos antepassados e uma vigília no Choshinwon. Concluiu com os Okman Seis, que expressaram a enérgica determinação dos membros. 60 líderes nacionais e juvenis da Europa Central celebraram uma reunião de dois dias para discutir temas-chave que afetam seus países e a região. As questões-chave que discutiram giraram em torno da preparação da visita da verdadeira mãe. Com o poder espiritual que aportou à vigília de cada noite, jovens e os membros mais velhos apontaram pontos concretos e práticos aspirando ao exitoso 2024. Em Graz, na Áustria, se celebrou uma reunião com 30 jovens de 10 países, com a participação dos missionários Shintopgan e jovens do grupo GPA dos Estados Unidos. Os participantes escutaram testemunhos e conferências e compartilharam vários jogos, que os ajudou a consolidar uma atmosfera fraternal. A Associação das Famílias do Brasil realizou durante sete dias a Assembleia Geral de Líderes Providenciais em Jardim, com a participação de 124 líderes, entre eles o presidente continental, líderes nacionais, pastores e líderes de organizações providenciais. O presidente regional Kim Dong-woo deu uma palestra sobre o valor e significado do 12º ano do Chun-Li Guk e compartilhou testemunhos milagrosos alcançados com oração no Chun-Shin-Wan, motivando os líderes a servirem apropriadamente a verdadeira mãe neste importante momento providencial. Por outro lado, se anunciou a reabertura da Fazenda Nova Esperança, outro motivo de inspiração para líderes e membros. A UPF da Bolívia, em colaboração com a Subcomissão dos Direitos Humanos e Igualdade de Oportunidades da Câmara dos Representantes, organizou o Fórum pelo Dia da Mulher. Neste fórum participaram 160 pessoas, entre elas, quatro membros da Assembleia Nacional, líderes religiosos e chefes de organizações sociais. Após o discurso de boas-vindas da anfitriã, a congressista Beth Yaniques Lozano, líderes religiosos, realizaram uma cerimônia da paz inteligiosa. Então, houve apresentações de especialistas que realizou a nomeação de embaixadores da paz. Na ocasião, a UPF recebeu um reconhecimento por parte da Assembleia Permanente dos Direitos Humanos da Bolívia, por sua contribuição para a construção de um mundo de paz, que garante o exercício pleno dos direitos humanos. A UPF do Peru realizou o Fórum pelo Dia Internacional da Mulher com o apoio do prefeito de Piura. No fórum, participaram como representantes secretários-gerais da UPF do Peru e o coordenador afilial da UPF de Piura. O prefeito expressou em seu discurso o seu agradecimento para a UPF, destacou a importância da mulher no lar e na sociedade. Se projetou uma videomensagem do presidente da UPF e o programa incluiu uma cerimônia de entrega de placas de agradecimento, uma conferência especial, um ato de nomeação de embaixadores da paz. Em Togo, na África, foi celebrado a cerimônia de dedicação da sala de oração Chonxinwon. O corte da faixa foi feito pelo diretor subregional, o reverendo Ogurie, e o líder nacional de Togo. Sakua, diretor da filial da África Ocidental, compartilhou uma mensagem online sobre a importância e o valor do Chonxinwon. Palavras congratulatórias foram dadas pela missionária Anerose Adams e o reverendo Ogurie. O presidente regional Jean-Pierre Kadima felicitou a inauguração mediante uma videomensagem. Os membros estavam realmente felizes de poder dedicar a primeira sala de oração Chonxinwon de Togo. Após a cerimônia de dedicação, permaneceram toda a noite na sala de oração, cantando hinos e louvores com muito entusiasmo, em gratidão a Deus e aos verdadeiros pais. Haver podido celebrar com alegria as mil vigílias de oração são fruto da unidade da Associação das Famílias e do Templo Chonxinwon, com o pedido da verdadeira mãe para avançarmos juntos em espírito e verdade. Esperando que as missões continuem a elevar o altar das orações para expandir o fundamento substancial de Deus. Nos despedimos de vocês aqui, desejando-lhes uma boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho